Não se devem de permissão Ou se vai lá ter a tal vez Um namoro ou um peraco Não vai lá todos os dias e dias Deixa folgar um bocado É alto, segundo tem três anos E também há quarta-feira Vem a cantor, a sesta e sal Vazes da mesma maneira É alto, segundo tem três anos E também há quarta-feira Também há quinta, a sesta e sal Vazes da mesma maneira Diga-se, o dia não é que é bom Vem se lias no que faz Depois terás razão, pois então Olha para os outros rapazes Vá, 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 vá... Vá, vá, vá! Obrigado.